Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série de gameplays de Sonic Classics Collection de Nintendo DS. No vídeo passado eu acabei terminando o primeiro Sonic, não foi com todas as esmeraldas, mas tudo bem. E agora eu vou dar continuidade jogando Sonic 2. Sonic e Tails devem impedir Dr. Eggman de coletar as esmeraldas do caos e criar o ovo da morte. Interessante né? Vamos lá. Como já dito, Sonic 2 também tem o mesmo esquema de save do outro game. Aqui tem a sinopse do game. Dr. Eggman retornou de novo em busca da dominação mundial. Junte-se a Sonic e seu aliado Miles Prower, Tails, a raposa, Enquanto eles tentam parar e impedir o cientista demente de descobrir as esmeraldas do caos e completar a arma definitiva, o ovo da morte. O ovo da morte é esse que a partir desse game ficou bem recorrente na série Sonic. E aí a gente tem as opções aqui, os comandos. São quase os mesmos do outro Sonic. Só que a novidade desse game é o Spin Dash em relação ao Sonic 1. Você segura pra baixo e aperta qualquer um dos botões do pulo e solta pra ele sair rodando e acertar os inimigos. Vamos até ir rápido. Esse é um comando específico de uma certa fase, Metropolis, que é lá quase no final do game. Que você segura pra direita ou pra esquerda pra girar a porta. Isso vai ficar muito pra mais tarde. Isso aqui é aquela mola da fase do Cassino Knight. Você tem que segurar o botão de pulo pra poder usar a mola. Comprimindo ela e soltando pro Sonic mais longe. Aí também, no caso, apertar o pulo nesse Slipper do Cassino Knight. Pronto. Então vamos começar. Aqui tem as opções que você pode jogar. Sonic e Tails juntos. O Sonic. Pera. Sonic e Tails juntos, somente o Sonic ou somente o Tails. Não tem o options da opção original. Então não dá pra usar aqueles códigos. Então vou escolher o Sonic e Tails mesmo. Comecemos. Aliás, Tails é uma novidade desse game. Vou mais um Tails, mas às vezes mais atrapalho. Claro que ajuda, mas tudo bem. O método de pegar as verão desse game é diferente do outro game. O Sonic 1. Você tem que pegar 50 anéis. Mas não é no final da fase que você é like o Special Stage. É pegando as marcações. Pega uma marcação quando tiver 50 anéis. E aí vai aparecer os brilhinhos. E aí vai aparecer os brilhinhos. Aí é só você entrar e pronto. Tentar passar o Special Stage. E guiar o Esmeralda. E guiar o Esmeralda. E guiar o Esmeralda. Mas do mesmo jeito do outro... Do outro... Do outro... Do outro... Do outro... Do outro gameplay que eu fiz o Sonic. Eu não vou pegar todas. Só as que eu puder. Pronto. Entrei no primeiro Special Stage. Aqui você tem que pegar o mínimo de moedas que pegue. Que é exigido até passar. Aqui eu tenho que pegar 40 anéis. Peguei uma a mais. Agora eu tenho que pegar 80 anéis. Sempre vai ser um pouco a mais. Não sou muito bom nesses bônus. O pior é que eu nem treinei antes de fazer essa gameplay. Mas tudo bem. Não tive tempo de treinar. Seguei. Seguei. Peguei uma opinião Esmeralda. Do Caos. Que nesse jogo é 7. Ao invés de 6 do outro game. Pronto. A Spin Dash. A segunda. Pra baixo. E pulo. Fácil. Fácil. Vamos lá. A marcação. Olha sim. A marcação. aliás nessa fase se você for com bastante cuidado vai pegar as sete melhores todos só nessa primeira fase aqui, mas acho que eu não vou fazer isso eu acho que eu subi lá na marcação eu vou subir de outra forma aqui deixa bom que você não precisa correr pra ir nesse hoops passei em fase aliás, cada fase agora tem somente dois ratos, exceto a metrópolis que tem três se não me engano, se você passar com pelo menos 50 anéis na plaquinha de passagem de paga, você ganha um continuo do mesmo jeito outros fãs que pegam 100 anéis ganham a vida se você ganha a cada 50 mil pontos você ganha uma vida vou tentar ir com mais cuidado vou tentar né mas ainda é complicado não, né eu próprio oi do nog oi do oi eu você me arrependi de não ter treinado vamos ver se eu consigo pegar sem desfilar a concentração peguei 10 a mais é preciso obstáculos vermelhos que fazem você perder anéis as poucas horas que o teus atrapalha vai dar não aplicado é a vida, vamos continuar oxi eu encostei no coco do macaco ai foi, eu encostei no coco do macaco o comédia tem uma imensibilidade para pegar tinha mais anéis ali por cima aqui o louco boss ninguém aqui para frente aqui o chefe bem fácil só não encostar na broca dele fica tudo bem e e emerald rio completa completa assim passada melhor dizendo é um bug estranho nessa versão como se pontuação e o nome tivesse trocado tivesse colado no cenário isso aqui é uma fase bem conhecida a chemical plant por causa dessas rampas descidas e tal muito marcante essa fase perdi mais anéis tem que pegar umas vidas destas que eu só estou com duas mas cuidado é o que? a escudo ok cuidar com os todos os químicos sabia que ia vassuar cuidado isso cuidado com aquele bicho ali tive que ele solta eita pra onde eu fui vai ser um caminho bom eita eu vou pegar mué não é isso poxa vida pode fazer o que? tá fazendo o maior papel no game tem nada aqui 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 tem aqui por baixo aqui eu vou passar pelo jeito cuidado com essa jossa acho que eu ganho uma continue acho que não peguei nenhuma marcação nessa fase tudo bem ganhei uma vida 50 mil pontos chemical plant loan 2 ato 2 uma descida enorme onde é que eu vou pra que não dá aqui tem que tomar cuidado pra não ser prensado aqui tem que tomar cuidado pra não ser prensado aqui tem a visibilidade subir aqui em cima de volta vou tentar mesmo assim tá consegui subir porque as vezes ele pula em cima da mole e atrapalha infelizmente não aconteceu aqui aqui escudo e alguns monitores de moedas aqui escudo e alguns monitores de moedas aqui marcação opa ah estão aqui aqui tá de novo fica atrás de mim fica atrás de mim ó vou fazer 12 a mais pua também miséria pua também miséria ele não pua precisa pro lado mesmo não deu de novo não deu de novo não deu de novo tem que tomar cuidado pra não ser prensado subi de volta só as as O que é isso? Eita, aqui vou ter que tomar cuidado, essa parte é chata, que envolve água, vinagre você já sabe né, qual o problema da suave da água no Sonic, aqui dá um certo hold down bem benéfico, ah, eu já estou quase lá fora da água, se for água né, é um líquido aí, aqui tem que tomar cuidado, tem que pisar bem direitinho na plataforma, tipo não desse jeito, meu deus, ver se eu consigo chegar a tempo, acho que dá, calma tem até um hold down que o tempo não acompanha a música, tá estranho nessa versão, vou pisa nessa plataforma, mas ela está me trolando, aí tem outro, calteio, cuidado aqui que o chão se abre, bem facilita aí, se você não prestar atenção, vocês tem uma ouvida ali, conferir, não tem nada aqui, tinha uma parte que tinha, acho que já passei, perdi a chance pegar a esmeralda, não é que é melhor não pegar a bola, é melhor subir na plataforma, pronto, já já é o chefe, aqui vai devagar, porque tem chance que abre, aí você pode cair sem querer, aqui ó, aí fica aqui no meio, aí frente o Robotnik, acerta ele que eu tiver seguro, aí quando soltar esse líquido azul, você se abaixa, não acontece nada, assim fica bem facil, aí o teus bom, toma cuidado, toma cuidado para não cair no buraco, que aconteceu muitas vezes comigo, e passa a fase, aí pronto, passei da Chemical Plants, não ganhou o continue, então não é por moedas, acho que tem que passar o mais rápido possível a fase para ganhar o continue, é muito fácil você ser acertado com essas festas lá na frente, com essas caveiras nas paredes soltam, então você tem que prestar muita atenção para não perder anel de bobeira, e é bem fácil de ser acertado, se você não prestar atenção, opa, puxa vida, perdoa muita chance de pegar a esmeralda, mas, fazer o tiro, agora aqui da velocidade, Olha aí, flecha não acertou Eu não vi Eita Tinha uma coisa aqui Não tinha uma vida Acho que tem que pular bem alto Pra pegar essa vida Mas é lá em cima Mas deixa É, foi até rápido essa fase Não peguei o continuo de novo Então o projeto é Baseado no tempo que a gente pega o continuo Continuar Por cima, sempre que possível Eita Ah, vacilei Tudo bem Gata flecha Peixe passou por mim Não aconteceu nada Peixe aqui Piranha, sei lá Poxa Gata flecha outra vez Eita Ah, parece que parece de nada De novo Opa Mola só pra atrapalhar Acho que não é alto demais Será? Um paralaxe bem louco Essa senhora Cuidado com essas duas flechas E essa outra aqui Olha ali Subi na plataforma Mas não deu certo Dava com a flecha E a hora do boss Que é fácil Ah, vou ter ficado em cima O robotinique vai tacar o martelo As flechinhas vão servir de plataforma Claro que a flecha não vai poder te acertar aí Quando ela estiver passando pelo ar Então é só tomar cuidado Tirando isso é fácil Olha Pronto Pois é Assim eu passei da 4 minutos Olha esse efeito esquisito Agora vamos para Cassino Night Uma fase bem Bem marcante na série Sonic Apesar de ter muita gente que não gosta Mas até que eu gosto do visual dela Aqui tem Caçar níqueis Tem flippers Tem várias coisas Vários detalhes no cenário Opa Tem vários segredos também O gás caiu Aqui é com mais cuidado Para não ser prestado O que aconteceu agora E aconteceu Não aconteceu Que sorte O que está aqui embaixo Se não me engano Dá para pegar uma vida Forçando para o lado Direito É aqui mesmo Está escondido A vida Esses flippers Aqui as instruções mostraram Vamos lá Vamos tentar De novo Não me atrapalha Dessa vez Teio Pelo tempo Que ir naquela parte Das bombas Eu tenho que desviar Para o lado Ao invés de pular Dessa vez Ah, filho da mãe. Opa. Caraca. Ah, não tem jeito. Era até aí do sol. Se eu fizesse pegar essas coisas. Deus não ajuda. Ah. Deixa pra lá. A cama nem pegando mais. Só tá atrapalhando. Me impedir de pegar a vida. Ah, eu farei isso mesmo. Não vou tentar mais. Aqui, ali em cima tinha um cassinho, mas... Vamos ver se eu consegui chegar até lá. Ah, cheguei. Aqui dá pra ganhar várias coisas. Moedas. Várias quantidades de moedas. Tem várias combinações. Mas dá pra perder também. Tira três Robotniks. Tentar aqui algumas vezes. Mas não abuse da sorte. É, tá bom. Deixa. Continuar logo. Senão eu fico viciado. Oxi. Quero. Quero. Então, de aí mesmo. Ah, por aqui. Cai não. Quase que caí ainda. Vem a seguridade. Uhul. Vamos lá. Por baixo. Por baixo. Por baixo. Pronto, passei. Passei do ator da Cassino. Aê, Cassino não. É o Cassino não. Agora o ato 2. Fui por cima. Onde eu vou? Aqui em cima tem outro Cassanito. Não consigo acertar aí. Pronto. Barra, barra, barra. Consegui tirar ao menos uma vida desse Cassanito. Robotinic não. Ah. É o meu misturado. Só ganhei duas moedas. Sonic, Robotinic, anel. Não deu nada. Olha. Vai me enrolando esse Cassanito. Olha. Olha. O máximo pega uma vida. Anel, anel, anel. Ela supporta quatro. Aê. Muito bom. Vamos continuar. pegar a botinha não vou tentar mais ali já chega se quisesse pegar era melhor ter somente com o Sonic eu to curtei vamos dar os dois juntos eu até dar mas não sei tá aqui acho que foi planada aparentemente foi pra nada pegar o caçanico de novo pra perder tudo não ganhei perdeu o que cuido pra total obstáculo aqui que batonha pra trás foi bom eu ir pra cima é creio que sim vamos lá simbora agora é o boss aproveitar aproveitar um pouco a inversibilidade se der é, deu pra aproveitar um pouquinho pra abrir o negócio é tentar bater do lado dele não no choque usando esses flippers tem essas bolas de espinho que ele solta uma equidade vou tentar pegar o anel pra poder sofrer ao menos um dano não acertei não acertei de novo fez o teu ajudo às vezes às vezes e ganhei uma vida por causa dos pontos 100 mil pontos 100 mil pontos cadê a música? a gente bugou a música ah, esses jogos da versão do Collective DS são tão que tão nos bugs agora é a Hill Top Zone a última fase que eu vou nesse vídeo no próximo vídeo eu continuo com o resto das fases Tem um cenário aberto, bem legal Tem o lava Tem aquelas gangorras do Sonic 1 Tem um cenário aberto As plataformas que caem quando chegam no final Aqui pareceu nem que dava atravessado Aqui tem que ir pro loop girando É, tipo desse jeito aí que o Tails fez Pronto Vai ser nas cavernas Vamos explorar as cavernas Nas cavernas tem de tudo, aves, espinhos, gangorras Tinha um cara que tinha uma coisa ali, mas não sei Olha Espinhos, rei Opa, o que tem aqui É isso mesmo O Tails pegou os anéis pra mim Tá aqui Vai cuidar com a lava Tá tudo subindo Eu acho que lá atrás tinha um negócio Droga De chance de pegar a vida Não Morri pressado Voltei da onde Do começo É verdade Não tinha pegado marcação Caralho Lá vamos lá De novo Acho que naquela parte da lava subindo Pulando na bola Tinha uma invencibilidade Se eu não me engano E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ir daquele jeito Vai girando Tem escudo Troca Aqui não tem nada Tem um negócio aqui Por cima Na direita tem uma invencibilidade se não me der Exatamente Hum Sabia que podia pegar aqueles anéis Mas não vou poder mais Ah o Teus pegou Valeu Teus Volta Filho da Mãe Não Aí você vai precisar de novo Pelo menos na vida eu peguei Marcação Nem queria O que tem aqui Ah Passou de fase Deixa a marcação bem pertinho no final da fase Vou botar unicamente para pegar a esmeralda mesmo Pelo jeito Vamos para o ato 2 O ato 2 O ato 2 Que não caiu o que é que tem Anéis Girasson Isso Não foi com muita velocidade Até a marcação que eu vi Já passei direto Qual é agora? Esse bugou o jogo O que foi isso? Voa meu Deus Nossa Então o jeito aqui é usar o save E dar a luz Pra ver o que acontece Jogo bugou Ah meu Deus Hum, acho que é bem por isso que tem essa opção Pra casas assim Só pode Olha, agora passou Não sei o que aconteceu ali Pronto, passou Sempre é bom Eita, dava ter subido Plataforma Subi aqui Mais plataforma Tem uma gorra Aqui dá pra descer Não sei se era bom ter ido, mas eu fui Aqui dá pra descer também Não sei onde é que eu tô Acho que tô na lagoinha Cuidado com os espinhos Tem espinhos aqui Ah, aqui é Esse negócio de lava subindo Só ficar o mais alto possível que fica tudo bem Pronto Beleza E agora Eita Aqui Como se fosse uma trap Dá aqui os espinhos Opa Ah, não acredito que eu fiz isso Véi Ah, fiz pra lá Vamos lá Aqui tinha nada Uau, meu Deus Cadê o teleférico daqui Ah, pelo menos peguei um anel Simbora Ah, estranho Esse jogo tá muito estranho Melhor de pulgão Melhor de pulgão E aqui Tem Um 10 Ah, deixa eu pôr logo A marcação Aqui provavelmente é o chefe Aí solta fogo no chão Desvia do fogo e vai pra outra parte do chão Aí você vai alternando entre as partes do chão Só não faz isso aqui que eu fiz Pelo amor de Deus Opa Aqui me acerta o fogo Ela vai pular antes dele Opa É também o anel pra poder Pelo menos dano Aê, o Tejo me ajudou Eita, pule alto E até que fui passei da Hilltop E agora vamos pra Mystic Cave Agora não, no próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Caso tenha gostado do conteúdo dele Pois bem Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau